Oh no, yeah, Harry Joyce baby Sempre está contigo do teu lado No Face, no WhatsApp, num bate-papo Ela é teu amigo, desisto Na escola, no curso, vão juntos Não sei nada Se é só isso Não quero nem imaginar Eu só sei que se fosse eu como amiga Tu dirias Se fosse eu como amiga Tu dirias Eu só sei que fazes isso Pra manter-me do teu lado Pra que eu não seja só mais um E sempre foi assim Um cuidando do outro Mas agora eu quero que te afastes E eu exijo que se retire Pois eu não quero que ele te veja mais que amiga E venha com mais intenções Pois homem que homem sempre foi o intruso Te ligo e tu já não atendes o celular Vou pra tua casa te convidar e tu não estás Quando pergunto dizem que tu estás Com a nova amiga que tu não largas Mas a pergunta que não quer calar Se fosse eu como amigo tu dirias Oh no, se fosse eu como amigo tu dirias Eu só sei que fazes isso Pra manter-me do teu lado Pra que eu não seja só mais um E sempre foi assim Um cuidando do outro Mas agora eu quero que te afastes E eu exijo que te retire Pois também não quero que ela te faça companheira O que de mim não estás a ser Quem conhece mulher Sabe que isso elas fazem bem Sei que tu pensas que te estou a privar Das tuas amizades, novidades, mas não Eu só quero que vivas dentro dos padrões Que nós dois traçamos Oh no, não, 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 não Não quero saber dela Nem dela Oh no, oh no, oh yeah Mas agora eu quero que tu se afastes Oh no, e eu exijo que te retire Pois eu não quero que ela te veja mais que amiga E venha com mais intenções Pois homem que é homem sempre foi o intro E eu exijo que te retire Porque eu não quero que ela te faça companheira O que de mim estás a ser Quem conhece mulher sabe que se elas fazem bem Flap Beats A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL